Fala galera, que quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E galera, hoje com um vídeo bem curto aqui, porque hoje o dia tá bem corrido pra mim Mas enfim, manos, com algumas novidades bem interessantes Na última atualização aí que teve no Fortnite, foi descoberto dentro dos arquivos do jogo Dois novos itens consumíveis Um deles se chama Boombox, que é uma caixa de som Mas na verdade essa aqui está nos arquivos como consumível Mas eu acho que vai ser só apenas uma parada de você ativar no mapa Já foi encontrado o modelo 3D dessa caixa de som E também a sua animação, que é essa animação aí Como deu pra ver, esse consumível não é bem parecido com a maçã e os cogumelos Provavelmente essa caixa de som ficaria espalhada pelo mapa e você poderia ativar algo assim E não se sabe ainda qual a utilidade dessa caixa de som Muita gente tá teorizando de que ela teria a mesma função da granada de dança Boogie Woogie, Woogie Boogie, nunca sei o nome da granadinha Que quando você joga o seu oponente fica dançando Então, essa caixa de som, muita gente tá falando que quando você ativa O seu inimigo começa a dançar ou algo assim Mas tem outra teoria de que isso apenas seja uma nova dança colocada aí no jogo Só esperando mesmo pra ver se realmente esse item novo será lançado E outro item encontrado como um consumível é uma cenoura, mano Também foi encontrado o modelo 3D dessa cenoura E essa cenoura sim, digamos que é um consumível idêntico, né As maçãs e os cogumelos E ainda não se sabe qual a utilidade dessa cenoura Mas o interessante é que já foi encontrado o modelo 3D nos arquivos Mas eu não sei se vocês estão ligados Muitos consumíveis novos já foram encontrados nos arquivos do jogo há muito, muito tempo E até hoje não foram lançados Por isso pode ser que essa cenoura não seja lançada Mas eu achei bem interessante Já que as maçãs e os cogumelos tem esse estilo de fruta, né Você comer durante a partida E a cenoura se encaixaria muito bem E a função dessa cenoura ainda não foi encontrada Ou seja, não sabemos pra que essa cenoura vai servir durante o jogo Você vai comer cenoura e vai ganhar o que, né Na sua partida Muita gente tá falando que isso iria ajudar na sua visão Ou seja, você come a cenoura durante a partida Sei lá, ela vai estar em algumas partes do mapa, né Assim como as maçãs e os cogumelos E durante um certo tempo aí Você fica com a visão melhor no jogo, né Você consegue enxergar melhor os inimigos Ou algo assim É uma teoria bem interessante Mas como eu disse, nada disso foi confirmado Apenas se encontra dentro dos arquivos do jogo E algumas teorias, né Das funções desses novos consumíveis E outra parada bem interessante, manos É que dentro dos arquivos Foi descoberta a versão do mapa aí do jogo Todo coberto de neve Essa versão foi descoberta um pouco antes Do lançamento do evento 14 dias de Fortnite Que é o evento de Natal Mas esse mapa, né Cheio de neve ainda não foi lançado E tem muita gente comentando Que o mapa ficará cheio de neve No dia do Natal, né Exatamente no dia 25 de dezembro O que é uma teoria bem interessante Porque eu não sei se vocês perceberam Mas a área de neve do mapa aumentou, manos No lançamento dessa sétima temporada O mapa se encontrava assim, né Do lado esquerdo aí da imagem E hoje, na terceira semana Como vocês podem ver A parte de neve deu uma aumentada aí no mapa Então pode ser que até o dia 25 Todo o mapa esteja coberto de neve Mas é claro que com essa velocidade de aumento da neve O mapa iria ficar coberto de neve Somente no final da temporada, né Mas como esse mapa de neve foi descoberto Na última atualização E o Natal é já, né Daqui a alguns dias É provável, né Que esse mapa fique cheio de neve Somente no dia do Natal Ou até o final, né Do evento 14 dias de Fortnite Mas tudo isso são apenas teorias E não se esqueça de comentar A sua teoria aí embaixo também, ok Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo a sua opinião A respeito dessas paradas Que eu falei aqui no vídeo de hoje Que podem chegar aí em breve No Fortnite Battle Royale Novos consumíveis Como a cenoura E a caixa de som E também, né Esse mapa aí Coberto de neve Completamente coberto de neve Será que ele será lançado no Natal Ou em uma data específica Deixe a sua opinião Aí nos comentários E mande para aquele seu amigo Também para ele ficar sabendo De todas essas novidades E para ele comentar A teoria dele aí embaixo também, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E aí E aí Vamos lá.